Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, a Batalha Titã, galera, ainda está ativa, corre lá, porque faltam dois dias restantes, ainda tem um tempinho bom pra vocês enfrentarem o Quan Chi e resgatar o traje Ordem da Escuridão e toda a sua paleta de cores, e neste vídeo específico aqui, eu vou mostrar pra vocês a paleta de cores completa desse traje, inclusive fazer a última luta que nós precisamos utilizando o próprio personagem Quan Chi, que é necessário uma Mirror Match pra gente poder desbloquear o traje dourado e já trazer algumas dicas pra vocês também de como enfrentar o Quan Chi utilizando o Quan Chi. Sejam todos muito bem-vindos e vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cambiolou.net e confiram o vídeo que publicamos mais cedo, mostrando aí o traje gratuito da Kitana sem máscara que a Netherrealm disponibilizou pra gente. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Então, vamos que vamos, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra dar um zoom maior aqui pra vocês enxergarem melhor o que tá sendo passado. Seguinte, eu estou aqui com o meu querido Quan Chi, personagem que eu não upei no modo invasões, então ele não tá tão forte como, por exemplo, o Takeda que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, enfrentando o próprio Quan Chi aí. E aí, o que eu fiz, galera? Pra poder tornar essa luta contra ele mais fácil. Porque, embora seja fácil derrotar o Quan Chi, o próprio Quan Chi aqui na Mirror Match que a gente utiliza, naquela parte onde o Quan Chi some e começa a vir ali os projetos, caveiras, aquelas invocações do chão e tudo, isso pode causar um dano considerável no Quan Chi, dependendo da forma como vocês distribuírem os atributos dele também e tal. Então, assim, pra mostrar aqui pra vocês como eu fiz, tá? Pra poder ficar mais fácil essa luta. Eu coloquei aqui os atributos dessa maneira, coloquei um pouquinho em defesa e o restante em ataque. Se vocês sentirem um pouco de dificuldade, caso não tenha uma relíquia que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês podem tentar colocar um pouco mais em defesa pra ele poder segurar ali os ataques. Mas a recomendação é, se você não tiver uma relíquia legal pra poder utilizar, é realmente desviar dos projetos, das invocações que ele faz quando ele some. No entanto, nós temos aqui duas relíquias que eu vou trazer de sugestão pra vocês, que são as seguintes, tá? Essa daqui, que eu já falei no meu vídeo anterior, que vocês precisam ficar de olho no Collector, tá? No portal de acesso, na mesa portal de acesso, aquela do meio, né? O Gateway. Pois essa daqui, ó, que você não sofre dano no bloqueio, ela tá rotacionando lá de vez em quando. Ele tá sempre mudando os itens, então é só ficar de olho lá até ela aparecer pra vocês adquirirem. Agora, uma mais fácil de conseguir, tá? Que tá no próprio Invasões, é essa daqui da Tartaruga. E ela também, ó. Você não sofre dano no bloqueio. E pra poder pegá-la, galera, vocês têm que ir na área bloqueada do Templo do Fogo. Eu tô vendo aqui na minha colinha, tá? E tem a pista Dan Doan, que vocês têm que fazer o Brutality do Motaro e tal. É só vocês irem no nosso vídeo de todas as pistas do Invasões, que vai ter essa lá. E aí vocês vão concluí-la e no baú vocês vão pegar essa relíquia chamada Tartaruga, que aí vocês podem utilizar também pra poder facilitar essa luta contra o Quan Chi, pra poder defender ali e não sofrer nenhum tipo de dano no bloqueio. No entanto, essa daqui tem um agravante um pouco mais perigoso, vamos dizer assim, né? No último item ali, ó, no último recurso dela, vocês podem ver que é um negativo. Se você sofrer em qualquer tipo de knockdown, ele tira 25% da sua vida quando é no cauteado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daqui também, quando estiver enfrentando o Quan Chi. Mas são essas duas dicas, pessoal, justamente por conta da parte que ele some e começa a lascar projétil na gente. Então, vamos lá. Deixa eu colocar essa daqui que eu consegui no Collector pra poder ajudar. O resto aqui tá de buenas. Vamos que vamos resgatar esse último traje aqui, o dourado. Ele tem uma desvantagem ali contra um elemento específico, né? Então, enfrentando o Quan Chi aqui eu posso tomar um bocadinho de dano dele. Beleza, vamos lá. Pulou. Eu vou só focar no gancho aqui, ó lá. Os ganchos tão tirando bastante, cara. E eu vi pessoas, inclusive, no nosso vídeo de ontem, falando que personagens que eles utilizaram, que nem estavam no level máximo, que é o 30, eles estavam conseguindo vencer o Quan Chi de boa também, entendeu? Então, mandem bala, pessoal. Tá bem tranquilo, realmente, de resgatar todos os trajes aqui nessa temporada do Titã. Beleza. Vamos pro segundo round. Ó. Começou a dar essa carregada, já aproveita pra poder meter um monte de gancho aí, ó. Já foi o segundo round. Maravilha. É só aproveitar essas carregadas dele, cara. Beleza. Vai carregar de novo ou não? Ah, beleza. Ele tentou me agarrar ali com aquele poderzinho. Boa. Já morreu. Pum. Quando ele dá essas carregadas de energia pra poder crescer, cara, é uma maravilha. Porque ele fica parado e é só lascar gancho até o infinito ali. Ó. Esse aqui que é o momento complicado, galera. Que essas relíquias que você não toma dano na defesa vão ajudar. Eu experimentei fazer essa parte aqui sem relíquia nenhuma. E o HP do Quan Chi, ele começou a descer de uma forma considerável, a gente tomando vários desses hits aqui, tá? Então é bom tomar bastante cuidado. Se não utilizar a relíquia, tentem desviar ao máximo disso daqui. Se o Quan Chi de vocês estiver sofrendo muito dano também. Mas peguem a relíquia da tartaruga. Já ajuda pra caramba nesse ponto aqui. Porque tá mais fácil de pegar do que ficar esperando a outra aparecer no Collector, no caso, né? Aí aqui, ó. Só ficar defendendo a baixada até passar tudo aqui de buenas. Voltou o Quan Chi. A gente vai pra cima dele. Ele tá com escudo. Aí. Bateu. Nossa senhora, acabei brutalizando o cara de forma que não era brutalizar. Você sabe como é que é o YouTube aqui, né? Mas show de bola. Vamos lá. Vencemos aqui o Quan Chi da massa. Aguardando resposta servidor. E aí está, meus amigos. Resgatamos o último traje do Quan Chi, que é o dourado no caso, chamado Mago da Morte Astuto. Bacana demais. E agora a gente vai lá no menu de customização pra gente poder conferir todos esses trajes aqui do personagem. Vamos lá. Menu principal. Já fizemos aqui a Mirror Match do jeito que precisava ser feita. Lutadores. Vamos lá. Cadê o Quan Chi? A pasta aqui. Aparências. E aqui está, meus amigos, toda a paleta de cores do traje da Ordem da Escuridão aqui, ó. Vamos lá. Temos esse daqui que é o padrão que a gente pega. Essa cor aqui misturando um pouco de prateado e tudo mais. É muito bonito esse traje, viu, cara? Eu sei que tem algumas pessoas que não curtiram esse traje dele, o design e tal, mas eu gostei pra caramba, particularmente. Aqui a gente já tem uns tons de vermelho misturado com um prateado, que ficou bem legal também. Achei que ficou bem style dessa forma aqui. Ó, temos aqui misturando um pouco de roxo e azul nesse traje também. Até a parte de trás aqui, mano, fica bem legal, ó. Essa cor no personagem. Aqui nós já temos também uma mescla de roxo e tal, só que em outras partes da roupa, né? Em outras partes desse tecido, por assim dizer. Aqui ele já traz um pouco do laranja. Ó. Ó style, mano. Essa parte prateada ali, ó. No centro daquele tecido ficou bem legal também. Misturando com essa cor aqui, laranja e tal. Bem massa. Aí nós temos essa daqui, ó. Com um verde prateado. Um pouquinho ali de tom de azul. Seria um verde mais escuro, alguma coisa nesse sentido. Bacana demais também. E aí o penúltimo que a gente consegue, que é o prateado, né? Com algumas pequenas partes ali em dourado. Pro personagem. E aí por fim, nós temos ela aqui, ó. Toda douradona. Olha que homem bonito. Com esse traje aqui todo dourado, galera. É isso, meus amigos. Então, como eu disse, cara. Corram lá. Faltam dois dias. Ainda tem um tempinho considerável pra poder resgatar todos esses trajes aqui, né? Desbloquear toda a paleta de cores do traje em ordem da escuridão do Quan Chi. E deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já resgataram todos. Se ainda faltam alguns pra vocês. Se vocês estão tendo alguma dificuldade em poder fazer a Mi Hormat contra o Quan Chi. E se essa dica que eu passei aqui pra vocês com relação às relíquias vai ser útil aí pra poder enfrentá-lo, né? Não se esqueçam também da questão das estatísticas. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E deixa aqui embaixo também se vocês gostam. Se vocês curtiram, né? Esse traje que eles trouxeram pra nós. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos.